Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma receita top no canal. Hoje vamos preparar um delicioso suflê de espinafre, receita saudável e muito nutritiva. Vamos à receita? Vamos dar início a mais uma receitinha deliciosa. Vamos fazer hoje suflê de espinafre. Aqui temos um maço de espinafre. Lavei, sequei e piquei. Olha como é fácil essa receita, gente. Duas colheres mais ou menos de azeite. Um dente de alho picadinho. Uma cebola pequena. Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo, tá? Como a minha panela já estava bem aquecida, rapidinho a gente faz essa receitinha. Esperar um pouquinho a cebola murchada. Vamos acrescentar o espinafre. É só para dar aquela leve murchada, tá, gente? Aqui, gente, ele reduz bem, tá? Vamos acrescentar uma colherzinha de chá de sal. Olha como é rápido, gente. Um minutinho, já está praticamente pronto, tá vendo? Aqui, vamos acrescentar um pouquinho de cheiro verde, para dar aquele gostinho. Olha, gente, já está pronto. Agora vamos desligar o fogo e colocar para escorrer. Porque o suflê, gente, não pode ter nada de água. Vocês já sabem disso, não é? Esta água, vocês não joguem fora. Coloquem no arroz. Aproveitem no arroz. E também fica uma delícia, porque esta aguinha, ela contém muito nutrientes. A vitamina C está toda nesta água. Só que para o nosso suflê, vamos utilizar esta parte bem sequinha, ok? Agora, vamos ao preparo do molho branco. E para vocês que nunca fizeram, me acompanhem, que vocês vão ver que molho cremoso. Fica delicioso, tá, gente? Aqui, ó, uma colher de manteiga bem cheia. Foguinho baixo. Vamos fritar um pouquinho a cebola. Aqui é uma leve murchada, tá, gente? Vamos acrescentar duas colheres de farinha de frigo. Quem tiver restrição ao trigo, vocês podem utilizar farinha de arroz. Aqui é só mexer. Vou colocar mais pertinho para vocês verem, tá, gente? Como é fácil. Olha, pessoal, como fica. Tá vendo, olha. Aqui é só ir acrescentando aos poucos o leite. Aqui temos 400 ml de leite. Tá? Deixa eu só mexer. Quem quiser pode utilizar um fuê. Acho que fica até mais fácil utilizando um fuê, viu, gente? Vou utilizar para vocês verem como é. Como é mais fácil mesmo. É só mexer rápido. Até desmanchar todos esses volinhos. Desmanchar mesmo, viu, gente? Quem tiver dificuldade, porque eu vou fazer a primeira vez, ficar os gruminhos, aí vocês podem bater no liquidificador, tá? Quem tiver dificuldade, mas agora é só mexer. Vamos acrescentar mais um pouquinho de leite. Gente, esse molho fica delicioso. Quem não quiser utilizar a cebola, não utilize, tá? Eu gosto. Mesmo que fique aqueles pedacinhos, mas eu gosto. Acrescentando o restante do leite. Agora vamos mexer até engrossar. Olha, gente, vamos colocar agora uma pitadinha de sal. Ralar um pouquinho de noz moscada. Um segredinho, tá, gente? Vocês aqui, quando forem acrescentar as gemas, vocês deixem esfriar um pouco, tá? Vamos acrescentar agora o espinafre. Ai, que delícia! Uma colher bem cheia de queijo parmesão ralado. O restante vocês deixem para colocar na parte de cima, no final, tá? Olha, gente, que maravilha, né? Vou esperar esfriar um pouquinho e acrescentar as três gemas, tá, gente? Deixa esfriar um pouquinho. Agora vamos acrescentar o creme de leite. Mexe um pouquinho. Vamos acrescentar as gemas. Aqui temos três gemas. É bom, gente, a gente tentar tirar essa película, tá, das gemas. É aí que está todo aquele cheirinho desagradável. Encontrem aí, gente, vocês fizeram o suflê do quê? Aqui no meu canal, eu já fiz vários tipos de suflê. Suflê de chuchu, suflê de milho verde, de cenoura com camarão. Nossa, uma delícia. Deixa só mais um minutinho agora. Vamos bater a clara em neve. Aqui temos três claras. Olha só. Vocês vão fazer isso, olha. E não vai cair, tá? Está bem batido. Agora, vamos colocar a panela aqui, olha. Porque já está frio. Outro segredo também, ó. Tem que estar frio esta parte aqui, tá, gente? Vamos agora acrescentar aos poucos a clara em neve. Aqui, gente, não precisa de fermento, tá? Porque as claras em neve já vai deixar bem airado isso, tá? Só acrescentar de cima para baixo em movimentos bem lentos, tá? Isso vai dobrar de volume. Ficou bem batida, tá vendo? E quem não tiver batedeira é só bater com o garfo, tá? De cima para baixo os movimentos, olha. Já está perfeitinho. Agora vamos colocar isso num recipiente. Aqui, gente, esta minha forma ela mede 24 por 16. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Untem também aqui do lado, tá? Não precisa enfarinhar. E aí agora é super fácil. Só despejar aqui, olha. Peguei uma espátula porque fica mais fácil, gente. Para retirar tudo, né? Não desperdiçar nada. Vamos acrescentar agora queijo queijo parmesão parmesão ralado aqui em cima para quando dar aquela dourada. Aqui é opcional, tá, gente? Eu gosto. Mas fica uma delícia, tá? Lembrando que é sempre bom pré-aquecer o forno antes, tá, gente? Vamos levar ao forno 180 graus de 30 a 35 minutos. gente, vamos agora tirar um pedaço dessa delícia. Ele ainda está morninho, tá, gente? Mas vocês esperem ele firmar um pouco mais que dá certo, tá? Gente, olha a fumacinha. Olha a delícia. Aqui já é uma refeição completa, tá, gente? Que maravilha, né? Está bem quentinho, olha. gente, sensacional, delicioso. Espero que vocês tenham gostado desta receitinha e espero que vocês curtam, compartilhem e comentem os meus vídeos. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.